Boa noite. Sejam bem-vindos à sala de controle do CMS. Eu sou o André. E eu sou o José Carlos. Exato. E o Mohamed é lá atrás. E a Raifa é a nossa realizadora hoje, aqui nos comandos técnicos. E vamos levar-vos a uma visita virtual da experiência CMS, o detetor que está aqui em CCI, em França, no LHC, que é o maior acelerador de partículas do mundo. Ora bem. José, vais-te equipar? Pois. Vou-me equipar para vos mostrar aqui um bocadinho que é um bebê de 3 mil toneladas para cima, para começar a noite. Portanto, vocês hoje já ouviram bastantes coisas acerca do que se faz cá no CERN e quais é que são os objetivos da física que aqui temos. CMS é uma de quatro grandes experiências que há neste acelerador. A outra, que também é bastante grande, é a Atlas. E depois existem duas que têm objetivos de física de investigação mais específicos, que são a LICE e a LHCB. Portanto, Portugal participa em Atlas e em CMS. Tem equipas que trabalham nessas duas colaborações. Cada uma destas colaborações tem cerca de 4, 3, 4 mil investigadores. E o CERN, ao todo, alberga 12 mil investigadores, que não são todos empregados do CERN. Portanto, o CERN dá emprego a cerca de 2 mil pessoas, mas depois há toda uma comunidade de 12 mil pessoas, como, por exemplo, o Ricardo, que eu estou a ver aqui ligado, que tem ali o detetor atrás dele, o detetor de Atlas, que vêm cá ou que trabalham em colaboração com o CERN. Ora bem, portanto, vamos lá ver. Posso apresentar a sala? Sim, podemos... Liga lá, vê lá. Ah, exatamente. Portanto, olá. Olá, viva. Portanto, nós vamos seguir... Vemos aqui o pessoal que está de serviço. Normalmente esta sala está com mais pessoas, porque a cada turné vai ter uma pessoa. Vem aqui umas mãos. Vem aqui em volta. E a zona de controle. Portanto, o pessoal está aqui nesta sala. Isto é... Ok, vamos começar outra vez. Ah, agora sim. Agora sim. Estava aqui a falar só pelo microfone aí debaixo. Então, esta é a sala de controle do CMS. É aqui que tomamos conta de todo o estado, de todas as partes do detetor. De todo... Vocês vão ver que isto é um conjunto de pecinhas que é preciso para trabalhar. Temos o pessoal aqui todo a trabalhar. Pessoal técnico. Aqui normalmente há uma pessoa que toma conta do barco, ou capitão do navio durante o dia. É ele que decide o que é que se faz, ou pelo menos tem o roteiro do que é que é preciso fazer durante o dia. Esta parte aqui tem a ver com a segurança do detetor. Temos aqui umas câmaras do Big Brother, em que vemos todas as galerias onde há câmaras lá em baixo. Nós daqui a bocadinho já vamos lá ao pé. Portanto, tudo aqui, todo o estado dos sistemas. Estão ligados, estão desligados. Se há algum alarme, se não há. Tudo isto aqui está a povoado pessoal. Quando eles começarem a trabalhar, vai ser para o mês que vem, já começamos a ter o LHC a voltar. Já temos aqui os monitores do BIM do LHC com ruído. Portanto, não tarda nada. Vamos começar até aqui as partículas e a identificação de partículas. O estado de tudo, como é que está o detetor. Detetor e infraestruturas. E quando houver aí coisas vermelhas, é porque há coisas que ainda não estão prontas para funcionar. Portanto, como veem, isto é tudo uma sala onde se toma conta de tudo que é detalhes do detetor. E depois já parte de, depois da física atravessar os detetores, chegamos aqui, onde temos aqui cerca de 15 milhões de canais de leitura de dados. Para tratarmos os dados todos de CMS, que é assim muita coisa. Vocês imaginem o que é fazer. Quanto é que é? 34 enciclopédia britânica de informação por hora. Portanto, lá vem que é muita informação que se grava ou que se produz durante um dia. Uma outra parte também importante aqui nesta galeria. Cada sub-detetor. Vocês têm que ver o detetor de CMS como um conjunto, um puzzle, né? Com várias camadas e com vários calorímetros. Isto é a nossa parte. Me diz respeito mais ao E-Cal. O estado do E-Cal. O estado de tudo desligado, como se pode ver. O estado do H-Cal. Os moões. Toda esta parte aqui é a parte técnica para termos um ponto onde os grupos se sentam. Porque nós não precisamos cá estar todos em cima. Mesmo sendo 20 ou 30 pessoas por grupo, temos sempre uma pessoa. Aquilo é o que chamamos o detector on call person. Por cada uma das fatiazinhas que quiserem do detector. E são essas pessoas que depois, quando houver problema, chamam-se os experts. Portanto, não precisamos estar aqui todos, mas temos esta parte, esta sala, que nos permite, portanto, termos espaço para esse pessoal trabalhar. Aqui, vocês veem algumas fotografias do tempo das montagens. Isto foram vários slides tirados das 11 unidades de CMS. Que, na verdade, são 15, a gente não vai contar com as duas tampinhas. Mas são, principalmente, 11 fatias de detecção. Isto vocês vão ver mais em detalhe. Portanto, vocês conseguem perceber aqui uma, duas, três. Depois a parte central. Isto vamos ver lá embaixo mais em detalhe, live. Entretanto, vamos, então, avançar para a passagem até o elevador. E, nesta parte, temos aqui uma coisa engraçada, que é a parte do curso horário. Boston, Rio de Janeiro, Londres, Cerna, Atenas, Tbilisi, Las Mavadas, Oakland. E temos também aqui um painel feito artístico, com as fotos dos colaboradores. E, para fazer as letras CMS, em que, onde está branco, são as senhoras. E, onde está escuro, é o pessoal, os homens da colaboração. Isto tudo são pessoas que participam ativamente na colaboração CMS. Neste momento, vou ter que atravessar aqui a porta de segurança. Isto é a primeira porta de segurança. Quem viu o filme, Anjos e Demónios, pode ficar surpreendido um pouco com o que aqui acontece. Mas isto é um bocadinho igual, não é? Eu tenho que passar, não o cartão de acesso que temos para o CERN. Este não serve para nada. Este só serve para vir até aqui. A partir daqui, temos que usar este, que é um dosímetro e um identificador, que me vai permitir aceder à caverna. Passa-se aqui. Ele diz, ok, o Zé pode entrar. Vamos tentar entrar sem o baralhar muito. Porque esta coisa de andar com cabos e câmeras de televisão, às vezes, baraja. A partir daqui, tenho que pôr os olhinhos na cama. A câmera vai identificar os meus olhos. Vai reconhecer a íris. E, reconhecendo a íris, vai abrir outra porta e eu posso entrar. A partir daqui, já tenho acesso, já estou na zona mais segura. Esta parte aqui é um bocadinho difícil ao gravar passagem ali, porque além deste control pela íris e a íris, tem que estar viva, tem que mexer, abrir e fechar. Se não, aqui não abre. Ainda tem uns laserzinhos a cruzar, que é para evitar que passem duas pessoas juntas. E vamos chamar isto. Entretanto, vou passar para o André, para eu continuar. André. Ok. O Zé Carlos, neste momento, está à espera do elevador. Oh, Zé Carlos, mostra lá. Que profundidade é que está o elevador? Está a 97 metros agora, mas já bem por aí acima. Ok. Os elevadores que nós utilizamos aqui não são como os elevadores, não obstante serem 100 metros de profundidade, não são como os elevadores dos arranha-céus. Os elevadores dos arranha-céus são um bocadinho mais rápidos, mas são pressurizados. Portanto, o elevador aqui, se andasse mais depressa, o pessoal saía com sangue a sair dos ouvidos, rebentava os tímpanos. Portanto, o elevador anda o suficientemente depressa, mas não demasiado depressa. Há uma série de imagens que vocês estão a ver. O detetor de CMS tem várias camadas. É como se fosse uma espécie de cebola cilíndrica. E vocês estão a ver aquela zona mesmo ali no meio. São os vários detetores. Portanto, cada uma destas camadas é especializada na detecção de um tipo particular de partícula ou numa propriedade particular da partícula. Portanto, o primeiro detetor que nós temos na parte mais central deteta partículas carregadas. E, basicamente, permite-nos traçar. É um bocadinho como aqueles livros de juntar os pontos para ver o que é que sai, qual é que é o desenho. Portanto, é mais ou menos isso. Nós vemos o traço das partículas carregadas. Exatamente. Que é este detetor que vocês estão a ver que estava a ser inserido dentro da parte que é um eletro-íman que tem um campo magnético que é 100 mil vezes mais intenso que o campo magnético da Terra. Porquê é que nós precisamos de um campo magnético tão intenso? Porque no LHC, quando se fazem as colisões, produzem-se partículas com muito alta energia. Isso quer dizer que são partículas que têm uma velocidade muito rápida e, portanto, andam muito depressa, quase à velocidade da luz. E, portanto, é necessário um campo magnético intenso para que, em vez de elas irem a direito, se curvem. Porque as partículas que têm carga elétrica curvam-se num campo magnético. Depois, há camadas mais exteriores. Ora bem, já chegou o elevador. Nós, entretanto, a determinada altura vamos perder o Zé Carlos, porque vai deixar... Não, vai perder o sinal de telemóvel. Pronto, está bem, sim, mas vamos deixar de ouvir o Zé Carlos. Mas a imagem que vocês estão a ver agora, portanto, já o que perdemos... A imagem que nós estávamos a ver é uma vista do que está a ser feito na experiência. E, em particular, o detetor de CMS, como o Zé Carlos estava a dizer, está a ser preparado para termos colisões do LHC, vão ser colisões preliminares, vai ser ver se o LHC ainda está a funcionar. Já estás de volta. Olha, mostra lá aí o planeamento, porque o planeamento... Portanto, vocês podem ver aqui as várias fatias, portanto, há cinco rodas no meio, são aquelas linhas verticais vermelhas, e depois há três discos de cada lado. E vocês estão a ver que os discos do lado esquerdo já estão fechados, portanto, a experiência já está fechada, e está a ser mesmo a acabar de se fechar a experiência, para depois podermos preparar para ter as colisões. Falta fechar as mandíbulas de proteção da caverna. São umas coisas enormes com laranja que eu vou tentar mostrar daqui a bocadinho, que evitam que se polua a caverna toda com protões que vêm junto ao feixe. Entretanto, o Zé Carlos chegou a menos dois, portanto, há subcabos, e está a tentar olhar para cima pelo poço por onde desceu o elevador. Portanto, nós temos dois grandes poços. Este poço é por onde temos um elevador. E depois, a caverna onde o Zé Carlos está é aquilo que nós chamamos de caverna de serviços. Portanto, é uma caverna onde temos transformadores, eletrónica, a eletrónica que o Zé Carlos fez, a eletrónica que o Zé Carlos reparou, a eletrónica que o Zé Carlos garantiu que os americanos faziam bem. Portanto, há toda uma série de eletrónica aqui que está feita por estes institutos. Portanto, há cerca de 140 institutos em CMS de, sei lá, devem ser mais de 50 países que colaboram. E, portanto, toda esta eletrónica tem que funcionar e tem que falar uma com a outra. Portanto, por exemplo, aqui nós estamos a ver fontes de alimentação e aqui do lado direito são fibras óticas e vamos chegar às fibras óticas que foram desenhadas por um grego que trabalha para o CERN num detector que foi feito em grande parte em Taiwan, com sensores do Japão. Portanto, há todo um trabalho que eu acho que é absolutamente extraordinário de pessoas que vêm um pouco de todo o mundo e que se juntam e as coisas realmente funcionam. Pelo menos, estive três semanas depois de começar a tentar pôr tudo a funcionar. Portanto, há sempre períodos... Portanto, há sempre períodos... Basta aqui, que é do pre-shower, o NK pre-shower. Ah, e o Zé Carlos, neste mês estavas a mostrar uns armários de eletrónica, que é o sítio onde vêm os sinais do LHC a dizer agora há feixe. E isto é extremamente importante porque as colisões no LHC só acontecem periodicamente. E, portanto, nós temos que saber exatamente quando é que acontecem as colisões para podermos tirar as fotografias com o detector. Portanto, toda esta distribuição, todas estas são fibras ópticas, toda esta parafernália que parecem fios amarelos, são fibras ópticas que distribuem este sinal de forma completamente síncrona, como se fosse o coração de CMS a bombear o sangue para todos os detectores. Exato. Há uma fibra aqui que vem da máquina que, se nós a desligarmos, é como parar o coração. Toda a gente para ou fica descomandada, não é? Fica a trabalhar fora de sincronização com o globo de CMS. Portanto, isto é uma primeira galeria de duas. Há uma no andado de cima em que vocês veem que isto é só material. E este material está todo aqui fora porque o detector, apesar de já ter 80 milhões de canais, e vocês viram a complexidade do detector, isto é toda a eletrónica que não podia ficar no detector, senão o detector tinha que ser o dobro do tamanho. Portanto, nós tivemos que optimizar o desenho do detector e depois pôr cá fora aquilo que é possível pôr cá fora. Ou seja, pusemos lá dentro da caverna da aquisição de dados os olhos, agora o estômago e isto está tudo aqui fora. Portanto, esta parte trata os dados, envia os dados, faz uma segunda escolha. São dois andares iguais a isto. Depois, à volta, posso tentar mostrar o de cima. Para o igual, estou de minus one, on the back. Ok. E vocês veem, portanto, todas as altas tensões. A gente sabe que as cores dos cabos dizem-nos tudo. Como vocês veem, isto aqui é alta tensão, não mexe. Zé, espera aí, o cabo que está aí, mesmo à tua esquerda, podes só mostrar o tamanho e a espessura do cabo, esse que está aí em cima. Sim, sim. Isto é bastante forte, sim. Isto é bastante forte. É um cabozinho de alimentação, por acaso, não está aqui a fazer nada, está arrumado, mas é um cabinho de alguns 150 náperes por cabo, por fio. Portanto, vocês estão a ver que esta parte é precisa para as... Isto é para qual mesmo? Eu não sei, mas isso devem ser uma série deles. Portanto, essas devem ser... Qual era a detetora? Devem ser dos detetores de moões. Essas altas tensões têm... De moões, sim. Exato. É isso, é o que eu estava a procurar, é os moões. E vocês veem, todos os canais precisam de estar excitados. Os sinais, quando passam nos moões, libertam uma feisquinha. Devido à tensão, é que o fio está. Essa feisquinha liberta os eletrões. Os eletrões dão um impulso. O impulso é visto depois pelo detetor. Portanto, precisamos de alimentar. Todos os canais que estão no detetor precisam, pelo menos, de cinco fios. Precisam de dois de alimentação, pelo menos. Dois de polarização, de alta tensão. Por exemplo, um de sinal que volta, um de escolha. Depende da maneira que o detetor é feito. Pode ter uma parte de escolha ou não. Portanto, a ver que é só daqui, para irmos buscar os cabos, entre a galeria que está aqui ao lado e estas duas galerias, temos 56 mil quilômetros de cabos, fibras, etc. Estou aqui por baixo mesmo dos armários. E isto é até perder de vista o que é cabos de alimentação, cabos de informação. A gente, mais uma vez, sabe que são os cabos pelas cores. Estavas a falar dos lindos cabos. São estes, não é? São extremamente grossos. Para trazer a proteção das pontas, até lá vai, depois, ao detetor. Como vocês veem, são centenas de milhares de quilómetros de cabos que estão aqui espalhados, em fibras. Também a parte do detetor. Isto é tudo de detecção de incêndio aqui. Centenas de detetores que temos aqui. E pronto, íbamos avançando em direção ao LHC. E porquê que eu não posso ir ao LHC agora, André? Eu tinha vontade de abrir esta porta. Sim, mas o LHC, aliás, há uma coisa muito importante quando está numa caverna deste género, que é ter ar para respirar. E, portanto, há um enorme cuidado em manter pressões relativas. Por exemplo, a caverna onde o Zé Carlos está neste momento, está em sobrepressão em relação ao túnel do LHC. E, portanto, se o Zé Carlos abrisse a porta, neste momento não há fecho no LHC, mas se ele abrisse a porta, ia ser necessário haver uma patrulha para verificar que não havia ninguém para depois poder voltar a selar a porta e se houvesse fecho. Feche imediatamente para o caixote do lixo em 89 microsegundos. Portanto, o Zé Carlos estava a falar de... Eu ando em verde. O Zé Carlos estava a falar dos cabos, e ele estava a falar de cabos esses, mas não são só os cabos. Por exemplo, os detetores de moões precisam de uma alimentação de gás. Portanto, há misturas de gás e depois há também, por exemplo, tubos de refrigeração. Porque todas estas coisas têm eletrónica, a eletrónica aquece, produz calor e, portanto, é preciso refrigerar o detector. O Zé Carlos, então, mas foste ao túnel ou não? Foste ao LHC ou não foste? Abri a porta. Estavas-me a dizer que não podia abrir a porta e eu abri a porta. E como possas ver, estou aqui mesmo ao lado do LHC. Posso tocar nele. Olha aqui, está impecável. Olha lá, nós trago isso, pá. Não, tá, não, vamos ser. Já embora daqui, que isto ainda não está... Já sinto os protões aqui a zumbir. Tipo mosquinha. Mas não, pá, a porta do final estava aberta, dava para entrar, disse-me ali o rapaz. Portanto, ali, entrei. Não é bem assim. Isto é mesmo só um póster. É um dos pósters bem conhecidos de CMS para o pessoal tirar uma fotografia como se tivesse mesmo no LHC. Não era... Ainda não, ainda não vamos ao... Muita selfie foi tirada aí. Ui, muita selfie. Olha aí, podes nos dizer... Exato. Podes nos mostrar qual é o complexo de aceleradores que há no CERN, que não é só realmente o LHC. Até chegar ao LHC, as partículas têm que fazer muita, muita voltinha. Os protões começam aqui. Isto é invertido em portão minha? Não, não, está certo. É o LINAC-2. Mas a imagem para mim está invertida, Rodrigo. Uai. Ah, não, isso é verdade. Ok. O LINAC-2. Depois temos um booster que é uma espécie de compactador dos protões que os mete em grupinhos. A partir daqui já podem ser usados para experiências de baixa energia, como, por exemplo, radioisóticos. São acelerados e já é velhinho. Já vem a velhinho. A idade que ele já tem, de 1959, vai tendo os updates. Tem só 628 metros de perimetros. A partir daqui, vamos enviar o feixe para o SPS. O SPS já é um bocadinho mais novo, mas já tem 7 quilómetros de perimetro. Isto tudo é subterrâneo, claro. Aqui com 7 quilómetros. E do SPS saem duas linhas, uma num sentido e outra no outro, para o LHC, que tem 27. A partir daqui, o LHC pode ser visto como um carrossel, onde se podem pôr cerca de 3.564 grupos de partículas. Portanto, dividindo a frequência do LHC pela velocidade a que as partículas andam, conseguimos pôr 3.564 grupos de partículas. Mas por uma questão de construção, as partículas não gostam muito de andar os grupos muito juntos. Portanto, só conseguimos encher 2.560, destas 3.564, com uma separação mais ou menos fixa. E a partir daí, primeiro então, produzimos protões, compactamos, damos dois grupos de aceleração, aqui entram com 450 gigaeletrão volt no LHC, e o LHC depois sobe-se até 7 teraeletrão volt, que é um número muito grande, para depois eles serem postos nos tais grupinhos, o número de grupos necessários, paramos de encher, subimos a energia até os 7 tera e a partir daí podemos fazer colisões. E isto vai em dois sentidos, porque na verdade o LHC é uma máquina dupla. O LHC são dois feixes, nos dois sentidos, que circulam nos 27 grâmetros, menos numa altura, que é quando eles se cruzam na zona dos detetores, para poder haver colisões, porque como não há maneira de fazer colisões com coisas paralelas, portanto eles podem ir neste sentido, este vai neste, quando chegamos à zona dos detetores, fazemos um cruzamento, tiramos o do feixe da esquerda vai para a direita, o da direita vai para a esquerda, e no centro do detetor acontecem então as colisões, nos quatro detetores que temos na experiência de CMS, do outro lado exatamente a 180 graus temos Atlas, LHCB, e Alice, no País das Maravilhas. José Carlos, estavas aí a falar da eletronvolta, mas qual é que é a velocidade dos protões? Epá, é rapidinha, esta coisa é um bocado chata para aquela história da cabo daquelas Star Wars e Guerra das Estrelas, porque vocês veem tudo o que tem massa não consegue passar da velocidade da luz, enquanto a gente na Star Wars acelera a nave, aquilo faz o RAP6, 5, 7, 8, 9, mas vocês estão a ver que nas diferentes máquinas, logo a partir do PS já estamos a 99% da velocidade da luz, passamos para o SPS total que aumenta a energia para dar a energia de entrada do LHC, e estamos a 99.99998, depois estamos no LHC e continuamos a acelerar, 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 afinal estamos a acelerar não, estamos só a converter a energia em massa e nunca passamos a velocidade da luz, quer dizer, quando fizermos um próximo acelerador que vai aos 100 TV, isto vai ter muitas casasinhas decimais, isto é chato, André, assim não vamos a lado nenhum, ao menos não tem pressa. Lamentamos, o limite de velocidade é a velocidade da luz, não dá para andar mais pressa. O MC quadrado do velhinho do bigode é continuar a ser verdade, e a máquina prova, não é? É verdade, exatamente. Aliás, é interessante porque existem peças no acelerador que têm que ser desenhadas tendo em conta o facto das partículas estarem a acelerar quase à velocidade da luz e mudarem de velocidade. Depois, temos aqui a parte da entrada na caverna, isto é a última porta, portanto, vocês viram lá em cima passei a porta de acesso à caverna em geral, agora vou entrar na porta de acesso à parte experimental. esta porta tem a mesma segurança quanto lá de cima, mais umas coisinhas. Tenho que perguntar se tenho acesso, mas cá ver, o Zé tem acesso? Tem sim, senhor. Hoje o Zé tem acesso e a porta vai abrir. Em tempos normais, esta portinhola deveria abrir, eu tirava ali uma chave que me garante que não há LHC enquanto esta chave não esteve no meu bolso, porque é para a minha segurança que ninguém vai pôr de certeza lá por acaso estou escondido atrás de um armário, os tetores de infravermelhos não vêm, ninguém reparou e o Zé estava lá sozinho e ligaram a LHC e eu levo um banho de protões, o que não é muito agradável porque cada protão acelerado a 7 teves é como se fosse assim um mosquito a bater-nos na cara a 50 horas, não é simpático. Portanto, para evitar isso nós tiramos daqui uma chave e essa chave enquanto não voltar aqui não há LHC. Hoje, como estamos em mal de visitas e os professores que já cá vieram com os alunos e os alunos provavelmente possam estar a ver isto já, lembram-se, passamos aqui, vamos fazer o mesmo processo lá de cima, tentar entrar, não, já refilou que já viu duas pernas como podem ver, vou tentar entrar junto com o pé do câmera e ele diz-me logo, não, não, tu tens duas pernas não podes entrar porque tem ali 7 lasers cruzados a evitar que eu aldrave isto. Portanto, tenho que pôr isto bem juntinho a mim e não arrastar os pés na parte de baixo e agora sim vou de novo pôr os olhinhos ali e fui identificado. Isto não é como as gilmones que arrancam os olhos e não, não funciona. Outra coisa também importante é ver que estou a 100 metros de profundidade e tenho o sinal da rede no máximo e tenho o sinal da rede no máximo porque em toda a caverna e em toda a LHC há esta antena de telecomunicações para que possamos estar sempre em contato. É, mas parece um bocado de eletricidade mas é uma antena de telemóvel. É uma antena de telemóvel mas nunca estive tão perto de uma antena de telemóvel como esta. A partir daqui como eu costumo dizer podem fazer porque também eu sempre cá bem faço que é sempre impressionante chegar aqui e ver o bebê nesta estado. Agora, como o André mostrou já vemos ali fora no elevador o estado e já começamos a ter isto já em modo máquina. Falta fechar estas coisinhas de cor laranja para como estas mandíbulas fecham para que o fecho fique protegido até ali e evitar espalhamento dos protões cá para fora evitar poluição mas a máquina está muito muito perto de estar o teto neste caso está muito muito perto de estar pronta para começar a tirar fotografias aos eventos ainda há aqui um espacinho como podem ver há aqui um espaço que não é igual a este e este espaço estas tuneladas todas mexem-se sem sequer se tirar um cabo um fio nada disto é desligado já estamos mesmo na fase de inserção é só acabar algumas coisas que é preciso verificar e este vai ser inserido ali e fechado e tudo isto anda só em cima destas pantufas de ar comprimido estão aqui nesta esteira de aço e tinha que ser esteira de aço porque senão tínhamos já cavado um buraco no botão com a pressão que é preciso exercer para mexer estas milhares de toneladas a unidade central são 2 mil toneladas desta deve estar à volta das 1.500 mas tudo isto mexe devagarinho há aqui um excesso de cabos que vai avançar como vocês veem este excesso de cabo aqui esta esteira isto anda aquela anda o outro anda aquele anda este anda aquele anda isto tudo em cima das mandívas porque se tivéssemos desligar estes cabos todos ainda agora estávamos a ligar os cabos para começar a pensar em fechar isto e isto já está tudo como um revestimento térmico porque os detetores para melhorar a performance depois são arrefecidos a menos 20 a menos 30 a menos 40 graus celsius para aumentar a qualidade do detetor diminuir o ruído eletrónico e termos melhores sinais isto é sempre fantástico o que é aquela coisa ali no meio parece uma coisa horizontal no meio no centro isso o que é aquela coisa ali no meio aqui isso parece muito pequenino não 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 essa coisinha aí no meio sim este tubinho este tubinho é o LHC nesta altura não é uma palhinha não é uma palhinha olha até dá para fazeres uma afinal dá como vocês viram o LHC está mais ou menos a 20 centímetros de distância quando anda no acelerador antes das cavernas científicas mas quando chegamos à parte das cavernas científicas temos que o fazer cruzar portanto temos que tirar a matéria que há entre os dois fechos passamos de dois tubos do LHC a um tubo comum e como o LHC é extremamente fino e pequeno o fecho só precisamos de uma área muito pequena aqui no centro do detector portanto o tubo vai baixando de secção até aqui dentro ter apenas 3, 4 centímetros que é o suficiente para atravessar o detector e depois volta a aumentar o diâmetro até ao outro lado aqui a ser 150 metros do início onde estamos para voltar a passar os dois tubos portanto isto anda sempre numa aumenta diminui aumenta diminui que é para poder fazer a circulação dos protões e as colisões no centro do detector o centro do detector que é ali do lado esquerdo portanto nós estamos a olhar é ali dentro lá mesmo no centro os detectores que nós temos mais perto do feixe estão realmente a poucos centímetros porque nós queremos detectar as partículas o mais depressa possível depois delas terem sido criadas e se tivermos detectores muito perto do sítio onde acontece a colisão também podemos detectar partículas que são produzidas depois ou mais tarde que são o resultado do decaimento umas das outras e isto é muito importante porque é uma espécie de árvore geneológica que nós reconstruímos para tentar perceber A foi um mesão B que decaiu num mesão D e num moão e o mesão D decaiu num peão e num caão portanto nós medimos esta árvore de partículas de forma a tentar perceber qual é que foi a partícula mãe e quais é que eram as propriedades da partícula mãe Isto eu estou só a mostrar como é que isto vai estar daqui uns dias com as mandíbulas de proteção do feixe aqui fechadas tudo posto bem agora já não temos o castor que era mais um detector que havia aqui já não usamos já fez o seu papel e isto fica tudo só ligado diretamente ao detector como estão a ver não há cá nenhuma peça aqui atrás e depois isto é completamente simétrico claro mas do outro lado como vimos já está completamente fechado eu posso ir por aqui e mostrar-vos que o outro lado hoje não podemos ver o outro lado é pena mas é simétrico aqui é a mesma zona central é a única peça que não mexe esta unidade aqui porque uma peça tem de ser a central certo portanto a peça que tem um magneto portanto a peça central não mexe as outras abem como se fosse uma harmónica para um lado e para o outro está aqui muito ruído é normal há aqui ventiladores há gás a passar nós estamos ouvindo bem não ouvimos ruído nenhum só te ouvimos a ti é ótimo deste lado está espetacular também já todas as mandívas ali prontas para serem fechadas o tubo do LHC ora bem o tubo do feixe exato e à frente e tudo isto que vocês estão a ver a vermelho é a ferro porque por causa do campo magnético portanto nós temos que ter muito ferro na experiência de forma a fechar as linhas de campo e para podermos utilizar toda a intensidade do campo magnético sim este ferro é importante isso foi feito em Paquistão sim a participação do Paquistão como se pode ver até no está aqui marcado foi Paquistão uma parte da participação do Paquistão outra engraçada de participação na experiência é que o calorim metadrónico é feito principalmente de telhas cintilantes portanto cintiladores e latão interpostos e esse latão foi recuperado das como é que é as coisas das antiaéreas as cápsulas das antiaéreas da marinha russa da segunda guerra mundial portanto esta coisa que está aqui a fazer esta coisa que está aqui a fazer ciência andou na segunda guerra mundial há uns anos atrás e foi agora reaproveitado o latão esta parte aqui toda esta aqui dentro esta parte grande é o H-Kala lá dentro do barril e nós chamamos isto 200 capos as tampas portanto todo este material andou na guerra isto é o chamado a recuperação boa do material e outra coisa por exemplo nós estávamos a falar do ferro que foi fundido no Paquistão e depois há indianos a trabalhar com paquistaneses e o latão que veio da Rússia houve muitos americanos a trabalhar para construir esse detetor portanto há umas coisas interessantes que acontecem no CERN que nós normalmente nas notícias só ouvimos que há países que participam que chateiam uns aos outros mas aqui realmente há muitas nacionidades que se encontram e para trabalhar para fazer ciência nesse aspecto o CERN é um sítio fantástico para mostrar que independentemente dos credos das religiões das opções políticas quando as pessoas têm um objetivo comum conseguem fazer coisas fantásticas agora bem o Zé Carlos está a subir mas neste momento nós não podemos aceder a uma zona porque já temos já está fechado exato a criogenia já está a funcionar porque o magnete já está a funcionar o eletroimento está a funcionar mas é bonito na mesma mostrar-lhe cá de cima mas dá para ver exato aqui foi o poço por onde desceu todos estes elementos contrariamente a Atlas que é um detector bem maior que este vocês estão a ver aqui é um detector de 25 metros por 15 de altura portanto eu estou a 15 metros de altura e é o que vocês veem aqui esta coisa pesa 13 mil toneladas é o peso da duas vezes a torre Eiffel mas é só 400 vezes mais pequena sim e tu estás a 15 metros estás a 15 metros de altura e a 85 metros de profundidade e a 85 metros de profundidade sim portanto nós em CMS tivemos que montar estas unidades primeiro na superfície e depois os 11 bocadinhos foram descidos por uma grua fantástica que teve que estar instalada que tinha controle eletrónico de tensão para compensar as oscilações do campo do campo terrestre portanto a experiência principal portanto a parte central que tem este magnético aqui que vocês veem desceu com 10 centímetros de cada lado 10 centímetros é isto esta peça toda passou a 10 centímetros da parede e não caiu eram 2 mil toneladas se tivesse caído nós estaríamos a mostrar o que teria sido uma excelente experiência física partícula se não a tivéssemos partido toda aqui em baixo mas não foi espetacular a descida desta unidade porque vocês estão a ver o tamanho desta secção até lá abaixo mais 2 mil toneladas do magnético que esta unidade está aqui tudo a descer com 10 centímetros de distância da parede demorou 8 horinhas 7 horinhas e qualquer coisa e foi um dia fantástico quando isto fez touchdown faz lembrar mesmo aquelas cenas que a gente vê hoje em dia na estação espacial ou quando chega um satélite a qualquer lado ou asteroide ou quando se vê pela primeira vez o final acho que o Alívio aqui foi igual quando a última peça de CMS fez touchdown foi uma alegria e foi um momento fantástico porque a partir daí sabíamos que podíamos começar a encostar isto tudo e o teto estava já cá em baixo isso é uma coisa que o campo magnético de CMS acaba por também revelar é que nós primeiro fechamos a experiência mecanicamente portanto quando o Zé Carlos for lá abaixo a gente vai ver como é que ela é fechada mecanicamente mas depois quando ligamos o campo magnético ela encolhe ainda mais uns quantos centímetros por causa da força do campo magnético a comprimir ali ao fundo do lado esquerdo acho que eu quero mostrar vai 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 estava a mostrar aqui o que é bom esta bobina esta bobina que nós usamos em CMS é para criar um campo de 4 Tesla ou 3.8 Tesla mas vamos arredondar para 4 Tesla que é como o André já disse um campo que obriga as partículas a sentir uma força 100 mil vezes superior à gravidade isto é importante porque é importante porque faz escurvar as partículas e o facto das partículas escurvarem dizem que partículas são nós o primeiro dia a primeira ideia do conceito desta experiência foi encontrar coisas novas encontrar o bosão indigos claro mas para encontrar o bosão indigos temos que identificar perfeitamente todas as partículas que atravessam o detector a parte central é a principal parte do detector aquela que mostramos lá em cima no posta onde estão os 60 milhões 75 milhões de sensores dos 80 milhões estão ali porque é muito importante termos a trajetória e a curvatura de todas as partículas um letrão tem a sua curvatura um protão tem a sua curvatura um moão um peão o que vocês quiserem tem sempre a sua curvatura dependendo da sua massa isso dá-nos sempre a relação do número de colisões que temos a curvatura da partícula que tipo de partícula é se aparecer uma partícula mesmo com a mesma energia do eletrón mas que faça um grau uma curvatura diferente e é para isso que é preciso esta grande precisão do pixel e do tracker nós percebemos que estamos a ver uma partícula nova ok portanto foi muito importante ter este campo magnético fantástico muito forte porque isso altera a trajetória das partículas diferentes depois para alimentar este magnético é preciso trazer 18 mil amperes e isto não pode ser feito em cobra senão esta coisa fervia então é tudo feito em supercondutor material supercondutor embebedo em hélio em hélio a menos 268 graus negativos menos 269 por acaso é um grau mais quente que o universo hidral e arrefecemos toda esta linha de alimentação em hélio para poder trazer os cabos com os 18 mil amperes por aqui embevidos em hélio porque senão isto era um radiador vocês estão a ver o que era 18 mil amperes a circular aqui isto era um radiador portanto o material supercondutor por definição é um material que quando arrefecido e abaixo de uma certa temperatura não tem resistência elétrica ou para ser mais correto a resistência elétrica tendo para zero portanto se eu tenho aqui 18 mil amperes tenho que ter pelo menos 18 elevado a menos 3 de resistência se não tenho ali um ótimo e não convinha portanto o que nós temos aqui mesmo é 18 mil amperes a circular e temos 10 elevado a menos 9 de resistência ou 10 elevado a menos 12 ou seja não há mesmo consumo a máquina na parte em que é criogênica não tem consumo porque é digamos que hoje em dia é muito bem visto é uma máquina verde blá 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 mas isso é só na parte em que está arrefecida para isto não ter consumo tudo tudo isto tinha que estar a menos 270 graus ou seja não dá indiretamente não dá só para dar uma ideia 18 mil amperes são mais de mil tomadas daquelas grandes com daquelas grandes para a máquina de lavar a roupa ok portanto é muita corrente elétrica e é porque é preciso ter essa corrente elétrica para criar um campo magnético intenso vou dar já achou a dor vamos lá abaixo só para vocês verem que a máquina está desligada há dois anos não há cabo magnético nenhum aqui ligado e esta coisa continua a ter uma atração fantástica e está tudo carregado de magnetismo todas estas peças vermelhas verdes tudo que é ferromagnético polimínio não mas tudo que é ferromagnético continua carregado de de magnetismo José Carlos e o que é que acontece aos portáteis quando a gente leva os portáteis aí para baixo e o campo magnético está ligado não acontece nada fica essa imagem a imagem que foge para o lado para o campo magnético não é engraçado engraçado até este telemóvel quando o magnético está ligado faço assim não vejo faço assim vejo faço assim não vejo faço assim vejo e isto tem a ver com a distância exatamente das bobinos do campo magnético é tão forte que nos desliga os ecrãs aqui vocês veem claramente as pantufas são necessárias para dar esta unidade e a outra unidade depois e os caminhos de cabos e depois para evitar tirar os cabos como veem os cabos estão ali naquele pé e o excesso de cabos está aqui nestas esteiras portanto quando isto abre traz os cabos para dentro e quando voltamos a fechar os cabos ficam aqui outra vez nestas esteiras que há aqui aqui ali assim à frente e do outro lado também as mesmas esteiras para todos estes cabos os gases as alimentações tudo o que está a ser alimentado neste momento ou seja aqui veem tubos veem cabos de sinal veem tubos mas estes tubos de gás depois acabam numa parte flexível que permite então arrastarmos esta parte para trás para a frente sem desligar nada isto é simplesmente impressionante por baixo do chão por baixo do chão que nós estamos a ver existe ainda mais uma espécie de sub-cave por onde passam todos estes cabos para podermos poder mexer abrir e fechar o acordeão exato e esta unidade puxa com estes cabos de tensão que ficam presos ali nas mandíbulas naquelas coisas por larejo como vocês veem passam-lhe ao pé e estes cabos depois postos ali com os trabões puxam esta unidade portanto esta agora já no semestre já está pronta para vir o LHC ainda vai mexer um bocadinho que isto não está tudo encostado ainda sim tem que ser em quadra ainda vai mexer ainda vai ser acabado ou então ligamos o câmbio de magneto isto vai tudo para o sítio sim mas isso era capaz de ser um bocadinho demasiado depressa ver assim esta uma pessoa vai acelerar um bocadinho para o violento exato não é aconselhável não 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 e vai ver clip yes ora bem nesta altura nesta altura estamos a chegar aqui abaixo e vocês estão a ver aqui estes clips hoje como é que é que a gente diz Osé Osé espera aí podes fazer zoom out eu acho que fizeste zoom in e agora está tudo zoom in está bom é pá ok está muito melhor obrigado portanto como nós dizíamos isto está tão ainda carregado de câmbio magneto vocês veem que os clips ficam pendurados se as puserem aqui ainda estão completamente carregados de estas peças do LHC estão completamente carregadas de magneto estão magnetizadas dos anos que estiveram aqui expostas ao campo magnético e continuam carregadinhas são os magnetos permanentes neste caso já lá vão dois anos que o magnético está desligado exato aqui estão mesmo ao pé dos pés da máquina isto é fantástico é um sítio que raramente vimos cá é um privilégio poder fazer estas visitas só para fazer isto é muito raro nós só vimos à caverna isto é como em tudo é como em tudo temos que ir à volta está bem que esta está fechada tem aqui os cabos vamos à volta como em tudo cada cada pessoa tem a sua função no detector eu não tenho nada que vir à caverna nem o André porque nós não trabalhamos nesta área aqui só vem pessoal que tem a ver com o detector eu posso vir aqui na função do coordenador da eletrónica do ECA se acontecer alguma coisa mal para mudar alguma coisa mas até isso não preciso ver olha por exemplo aqui tem a transição em que os tubos passam de rígido para flexível para poderem ir para dentro destes pés e poderem andar aqui a passear dentro no caso hoje está aberto desce bem bem olha aqui isto é todas as alimentações enormes isto tem 10 centímetros esta coisa alimentações os gases cabos de alimentação de dados tudo aqui a passar para podermos abrir e fechar o detector sem sem mexer em mais nada aliás mostra aí mostra aí por trás da barreira tens aí essa barreira do teu lado esquerdo podes mostrar o buraco o buraco não mas esta aqui sim vê-se perfeitamente tentar ver se a luz permite não é muita muita luz mas vê-se aqui os cabos todos vêm da parte de cima daquilo é por isso é que é um grande é uma operação delicada mexer todas estas fatias não é necessariamente por causa de serem milhares de toneladas é porque estamos a falar de milhares de toneladas tem uma espécie de trelas em quatro sítios portanto dois em baixo e dois em cima que tem que estar a dar o cabo a arriar o cabo os cabos e os tubos de maneira a peça se possa mexer não há perguntas não há perguntas por aí em lado nenhum eu não sei eu não vejo eu não vejo nada aqui no zoom não sei se há perguntas ou no youtube devia haver um chat com perguntas exato não sei se há perguntas no youtube Ricardo no chat não vejo não vejo ninguém olá tenho estado aqui fascinado com a com o Zita por isso já muito é pá claro ó ó ó ó eu sei já sei que vocês têm um tentor mais lindo que o meu sim mas por outro lado o teu é ao pé do elétrico enquanto que o nosso é aqui no meio do nada lá está é uma verdade tem baquinhas tem baquinhas ah estou a começar a ver aqui perguntas vamos lá ver ora bem Catarina a Catarina está a perguntar que problemas estão a prever para o novo acelerador a Sentev em termos de arrefecimento eu não sei se há problemas o novo acelerador de Sentev vai ter que ser muito maior vai ter para aí quase uns 100 km de perímetro e aliás desta vez em vez de se tentar não passar por nenhuma montanha vai-se passar à volta de uma montanha mostrei o boneco há bocado a pergunta não é da Catarina é um bocado impressionante ok correção a pergunta não é da Catarina é do Youtube Catarina obrigado por pôr-os a pergunta no Zoom portanto esse acelerador há um projeto de um futuro acelerador circular para o conseguir pôr a funcionar vai ser preciso fazer muita investigação naqueles materiais supercondutores que o José Carlos estava a falar porque vai ser preciso correntes mais altas portanto não vão ser os de 18 mil amperes vão ser muito mais amperes em condutores mais pequeninos portanto é preciso aumentar a quantidade de amperes por centímetro quadrado de maneira a poder fazer ou desviar os feixes de maneira a que eles façam à volta façam o circuito portanto os arrefecimentos o arrefecimento estás a dizer adeus? dou não devo cá voltar tão depressa vou estar dizendo adeus ao detentor até cá vamos sair pelo outro lado como qualquer caverna precisa ter duas saídas certo? em caso de emergência temos de ter sempre duas saídas uma de um lado a caverna e a do outro não vai haver um incêndio um fumo uma libertação de gás usamos a outra saída mas dizia-te o André muito bem a pergunta do arrefecimento vem da professora Marília Pérez não sei se alguém o grande desafio o grande desafio para o LHC não é o arrefecimento nós dominamos o arrefecimento o difícil mesmo é ser passar 100 mil amperes num cabo do tamanho do meu dedo hoje fazemos isso com 13 mil amperes porque a tecnologia permite com a liga de nióbio e titânio arrefecer o cabo e esse cabo consigo passar cerca de 20 mil amperes no meu dedo para o LHC vamos ter que passar 100 mil amperes para poder ter o estado sem teve portanto é toda uma nova liga é toda uma nova dificuldade tecnológica de conseguir fazer uma liga que sem aumentar enormemente porque isso é proporcional vocês imaginam o bobine que está nos supercontores é um fiozinho para passar os 13 mil amperes por exemplo nos supercondutores do LHC o difícil mesmo era manter a capacidade de enviar tanta corrente em supercondutividade porque a supercondutividade vai estar à mesma temperatura em vez de serem 27 quilómetros de 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 vão ser 100 vão ser muito mais mais secções de helio vão ser mais mas não é isso a dificuldade a dificuldade é fazer magnetos que aguentem essa 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 tensão e aguentem também o campo gerado por essa tensão sem aumentar estupidamente o tamanho de maneira que é impossível fazer a grande investigação do externo atualmente é com cerca de 20 milímetros passam 100 mil amperes isso é fabuloso e já já foram testados os protótipos claro e isso é o futuro da máquina e há outras consequências em desenvolver este tipo de tecnologia porque estes tipos de supercondutores também são utilizados por exemplo por fazer ressonâncias magnéticas nucleares portanto isso há toda uma ligação entre as tecnologias dos detectores e dos aceleradores e a imagiologia médica e mais recentemente até a terapia com adrões portanto utilizar feixes de protões para de certa maneira queimar nódulos cancerosos parabéns em casa estás a falar de uma coisa que nasceu aqui uma das grandes linhas de investigação de terapia por prositrões positone emission therapy nasceu ou pelo menos uma das grandes áreas de investigação e já levou a criação de uma empresa em Portugal que chama-se a PET-SIS nasceu deste detectorzinho que vocês veem que aqui dentro estão cristais se nós olhássemos para este detector podíamos considerar isto um grande calorímetro um grande PET perdão ele é um calorímetro mas um grande PET uma máquina de emissão porque todos os fotões que são emitidos são capturados por estes cristais a ideia foi agarrar nesta mesma ideia nesta ideia deste detector e aplicá-la à escala humana em vez de termos cristais de 20 centímetros por 20 centímetros temos cristais de 20 milímetros por 20 milímetros isso é uma parte ativa do LIP em que participámos numa experiência aqui no CERN uma colaboração no CERN em que foi feito um detector e com esse detector encontrou-se pela primeira vez um ou detectou-se um cancro num peito ou na mama com cerca de 2.2 milímetros quando as máquinas atuais só vêm 5 a 6 milímetros não o viram isto foi um sucesso fantástico que levou a que hoje a flagship do CERN seja aplicações médicas usando este tipo de tecnologia Ricardo tens aí perguntas tens aí perguntas estás a ver algumas perguntas ou não neste momento não estou a ver eu creio que a Catarina consegue vê-las mas eu daqui não em todo caso tenho que estar fascinado com a visita é CMS é muito bonito estamos todos isso é mas esta é a vantagem que usam outro detector do outro lado só para comprovar as nossas descobertas não acho que eu diria ao contrário eu por ir ao contrário vocês pronto acabam por ter que comprovar o que nós vimos quer dizer mas isso é fantástico porque imaginem que só nós é que vimos só nós é que vimos qualquer descoberta não viste nada quer dizer as pessoas podiam ficar a pensar ou pior ainda se fossem só vocês a ver não é então as pessoas ficavam a pensar é não devem estar a ver nada agora seguimos os dois estão ao gravar estão ao gravar resultados e resultados se nós completamente como já explicaram 25 15 e cerca de milhões de canais Atlas é de 40 por 20 e tem 100 milhões de canais portanto com tecnologias diferentes os detectores os calorinos não são mesmo e a recabar no fim a fazer as apresentações como a precisão fantástica da descoberta do IGS 125.6 gebros ali perfeitinhos nas duas experiências sem que ninguém soubesse o resultado não era? já botei à sala de controle mas olha não é bem assim porque havia uma experiência que dizia 126 e a outra dizia 125 e 10 anos depois a massa é? 125 lá está pois era a massa de uma experiência que nós estamos a visitar hoje mas do que eu me lembro do que eu me lembro vocês diziam que num canal mediam isto no outro mediam isto e nós dizíamos que era ao contrário assim isso ainda foi depois houve o episódio do Twin Kicks que era por causa do problema de calibração havia um Kiko do IGS que era ligeiramente fora do outro mas depois resolveu-se quando se percebeu que havia um problema de calibração como daria os outros experimentos isto para quem está a ver já devem ter percebido que nós temos uma saudável competição entre as experiências basicamente nós somos os bons e eles lá vão tentando acompanhar não é? mas tirando isso tirando isso quando descobrimos o Bozão de IGS houve uma altura em que chegámos a pensar que tínhamos dois mas depois pronto tornou-se claro que não podia ser porque tínhamos medidas que não eram compatíveis com os dois picos nós medíamos o pico A num sítio eles mediam no outro nós medíamos o pico B neste sítio eles mediam aqui o pico B por isso não funcionava mas foram alturas muito muito interessantes olha tenho a impressão que temos aqui estão aqui umas perguntas sim exatamente portanto uma das perguntas é acerca a capacidade de selecionar vai ser tudo completamente difícil vai ser monstruosamente difícil aliás já está a ser diferente para o que vamos fazer em 2026 exato já vamos passar por exemplo de selecionar 100 mil partículas a selecionar um milhão só isso é 10 vezes mais portanto vocês estão a ver já hoje gastamos não sei quantas enciclopédia britânica por hora ou por segunda é por segunda ou por hora imaginem o que é 10 vezes mais portanto é preciso também depois outro tipo de seleção naquilo que estamos a ver mas aumentar a poder de cálculo vai ser obrigatório aumentar a transmissão de dados vai ser obrigatório porque senão empilhamos tudo e nós no LHC ainda não falámos nisso mas é verdade isto faz 40 milhões de fotos por segundo e nós só guardamos 200 300 no fim a primeira parte é logo escolhida no detector em que só aceitamos até 100 mil decisões depois essas 100 mil decisões vamos mandá-las para a computação para a grelha que vai misturar todos os pozinhos e no fim temos 100 a 300 coisas guardadas por segundo e são 65 KB de dados que é preciso olhar amigos aqui como o André têm depois que ir olhar para os dados eu fico a olhar para o hardware eu fico a olhar para o que saiu do hardware das placas e ver se encontra alguma razão para na verdade haver um ícone as placas produzem lixo e depois nós temos que ir limpar o lixo exato e se quiserem mais lixo vocês dizem porque a gente muda os trechos e dizem que eles explodem ou seja a culpa é dizer caras pelo menos pode de vez em quando às vezes não é a culpa não é dele ora bem há aqui uma pergunta se já é possível visitar a experiência presencialmente ou se ainda existem restrições devido à pandemia ainda vai haver restrições os professores têm estado a acordar estamos no ano novo a informação para o pessoal que estiver desse lado é que ainda não há visitas com escolas vai haver para o ano que vem ainda não há uma precisão mas o LHC vai estar a funcionar a partir do momento não temos chatão deste inverte é capaz de ver são três meses pelo menos esses três meses deve ser possível visitar aqui o que vocês viram hoje só em póster vamos não é mesmo lá abaixo é uma das coisas que conseguimos fazer mesmo quanto à LHC não vamos é até quando há colisões até quando há colisões que não se pode fazer em Atlas em Atlas não porque em Atlas não há uma parede de sete metros de espessura não e agora vocês pensam ah e a parede foi feita para se poder ir lá abaixo fazer visitas não as paredes de sete metros de retão constroem-se que é para a caverna não destruir na cabeça portanto só se fazem onde é preciso então a informação sobre as a informação sobre as 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 visitas é já há visitas ao CERN outra vez na zona de chegada ao CERN são as chamadas open visits já se lá vai ver o velhinho do primeiro acelerador do CERN vai-se a Atlas 3D penso que sim já se vai a Atlas 3D ou não a Atlas 3D penso que sim faz parte da open visit e o microcosmos que é uma zona de exposição é claro é preciso certificados com a vida vacinação completa essa coisa toda em princípio isto está a partir de novembro talvez comecem a haver visitas a CMS ainda não está claro recebi hoje um mail a dizer que é possível mas ainda vamos tentar perceber em que moldes é que vai ser o número de pessoas mas não é nada como antigamente vamos ao CERN vamos para a semana marcamos a viagem está lá o Zé está lá o André está lá o Ricardo e vamos embora para o pessoal passear ainda não vai ser assim pelo menos para os próximos seis meses nós vamos publicando a informação que foi saindo também vamos avisando ok temos aqui não uma pergunta exata é a Thelma está em Angola pessoal estamos a ver de Angola beijinho para a Thelma é uma professora que esteve aqui na escola de Próx ok excelente beijinhos para Angola e para Moçambique também beijinhos para Angola e para Moçambique a pergunta é se a informática também vai acompanhar estes desenvolvimentos a resposta é sim e por exemplo o CERN está envolvido numa série de atividades relacionadas com a computação quântica e existem toda uma série de tecnologias de aceleração de algoritmos que estão a ser desenvolvidos de forma a tentar realmente poder digerir aquele dilúvio de dados que o Zé Carlos estava a falar mas se calhar deixa-me comportar porque atenção que vai ser um desafio grande conseguir conseguir fazer isto não é não é muito fácil para meter muito mais dados só para frisar o ponto são mais dados e são dados mais complexos porque em particular aquilo que vai acontecer daqui a 5 anos é que em vez de haverem só 50 colisões simultâneas vão ser 200 e portanto existem muito mais pontinhos por todo o lado e depois tentar ligar os pontinhos é muito mais complicado e um abraço para o Pedro Abreu e para o pessoal todo que está em Lisboa a Siris também e em Coimbra e em Braga se bem me lembro é por aí que está o pessoal o problema o problema da informática é que nós antes tínhamos uns eixo espectro uns 8 bits e carregávamos aquilo com uma disquete e tínhamos uns bits com uma cassete uma cassete uma cassete e era preciso andar lá a afinar a cabeça para aqui ter os agudos bons senão aquilo não entrava passámos daí para as tapes maiorzinhas depois passámos para os DVDs e o que é que aumentámos a qualidade de imagem a qualidade de processamento e isto é só isto quanto melhor a qualidade de processamento mais processadora preciso mais memória mais equilibrado da temperatura e continuamos a fazer isto nós ainda não conseguimos acabar com o paradigma de ter esta qualidade mas só gastar isto e isto é o que tem de ser inventado ou pelo menos não é só uma maneira de ok o que nós fazemos hoje é supressa-se os zeros faz compressão de dados mas isto não chega porque estamos a criar tanta necessidade de cálculo mas a nossa maneira de tratar os cálculos é a mesma que havia que nos ex-expetra as 8 bits tratas assim se tens 10 megavits ou 10 gigavits as coisas estão a mudar com a aprendizagem automática com o machine learning não é com o artificial intelligence mas é com o machine learning há realmente toda uma série de técnicas novas que permitem comprimir os dados e analisar os dados e retirar informação interessante e deitar fora o joio e ficar com o trigo ok para bem posso só aqui dar mais uma ideia vai Diogo com não só eu com os novos dados todos que aí vêm com o grande crescimento das experiências mas vão ser precisos novos alunos e novos estudantes e novos investigadores e cabeças frescas e cabeças frescas exatamente para resolver estes desafios e acho que vai ser muito bom nos próximos anos se todas estas pessoas alinharem e se todos nós enquanto a humanidade conseguimos resolver todos estes problemas e continuar a perceber como é que o universo funciona era só isso até porque funciona que isso é uma cena mais espetacular é que funciona exatamente não é só uma linha do TikTok nem uma frase no Facebook funciona funciona ah não funciona tudo funciona estranhamente isto funciona estranhamente sim então temos esta geração Facebook qualquer frase valida toda uma teoria que ninguém ainda provou nada mas ok muito bem estamos a chegar ao fim da hora não sei se há por aí mais alguém com pergunta neste momento temos apenas agradecimentos porque a gente já não vai a casa desde ontem já não vamos a casa desde ontem já é meia-noite aqui e temos que agradecer temos que agradecer eu gostava de agradecer à equipa de produção que está aqui porque eles já cá estão há 12 horas já cá estão desde manhã Zoltan Zoltan congratulations thank you very much for the production I didn't do anything yeah you do as usual as usual eu nunca dou nada Mohamed was accompanying us accompanying us Noemi was also preparing everything agora temos uma garrafinha de vinho do Porto e uns pastelinhos de nata para acabar está calado não posso dizer mas temos na mesma isso já dá fome meia-noite já dá fome bom foi ótimo mostrar os CMS obrigado a todos obrigado por terem vindo voltem sempre e em direto dos estúdios da CMS foi a nossa visita tchau um abraço a todos tchau obrigado a todos adeus adeus Obrigado.